E aí você vai acompanhando toda segunda-feira, sete da noite, programa do Rubinho ao vivo. Hoje nós tivemos uma mega operação da Polícia Civil, doutor Danilo foi quem comandou, houve um pedido de mandados de busca e apreensão e de prisão, casos de roubos que vinham acontecendo a residências, a comércios, aquela clínica, lembra que nós falamos semana passada, assaltaram uma clínica de idosos e eu falei, é questão de tempo da polícia dar a resposta? Era questão de tempo, por isso que eu falo, a nossa polícia, a nossa força de segurança, ela é diferenciada. E eu quero agradecer o doutor Danilo Amancio Leme, delegado titular da linha da turma, que está conosco, porque está numa correria, porque a parte operacional já foi feita, agora a parte burocrática demora e demora muito, tem que ser feito muito bem fechado para que tudo termine da melhor forma possível. Mas quero começar, primeiramente agradecendo, doutor Danilo, e parabenizando, porque foi uma bela ação e isso traz a sensação de segurança para a população de Indaiatuba, vamos falar assalto e até Itupéva. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Rubinho. Mais uma vez, satisfação falar do seu programa ao vivo. Doutor, que bela operação, vinha aí o pessoal dando aí esses assaltos, esses furtos, mas a polícia ficou, vamos dizer, pensou que estava quieto, mas estava investigando. E agora, com o pedido do senhor solicitado à justiça, a justiça concedeu uma mega operação hoje. Sim, Rubinho, é um bando criminoso que estava sendo investigado e nos aprofundamos na investigação, principalmente a partir de março desse ano. Mas é um bando criminoso que já foi autuado em flagrante, cometeu um furto à residência na cidade de Itupéva em março de 2021 e foi autuado em flagrante aqui em Indaiatuba, com vários objetos dessa residência. Então é um bando bem conhecido nos meios policiais aí, Rubinho. Perfeito. Doutor, hoje foram cinco mandados de busca e apreensão e duas de prisão. Quero que o senhor falasse e, mais uma vez, parabenizá-lo, porque a população não sabe a dificuldade que é montar uma operação dessa, porque não depende só do senhor. Tem que ter esse bom, um bom, vamos dizer, um bom relatório para ser entregue ao Ministério Público, para a justiça, e isso demonstra a capacidade que o senhor está aí à frente da Delegacia Central. E durante a conversa do senhor, nós vamos ter imagens da operação. Correto, Rubinho. Então, assim, nos aprofundamos nessa investigação a partir de março, que no dia 1º de março desse ano, houve um furto à residência na cidade de Salto. E um dos receptadores foi preso aqui em Dayatuba. E no seu interrogatório, ele afirmou que comprou esses objetos de um dos alvos, que já era um indivíduo já investigado no bairro do Caminho da Luz. E a partir daí, nos aprofundamos na investigação e, com provas, indícios de autoria, a polícia civil acabou representando pela prisão temporária e mandado de busca e apreensão domiciliar. Foi deferido a prisão temporária de dois indivíduos e de busca em cinco residências. Então, hoje, na manhã de hoje, com o apoio da polícia civil do Gói, do Grupo de Operações Especiais de Campinas, e também da Guarda Civil aqui de Dayatuba, foi dado o cumprimento a esses mandados, Rubinho. Na residência de dois indivíduos, por coincidência dos dois indivíduos que foram presos pela prisão temporária, foram encontrados vários objetos aí de, praticamente, certamente de origem criminosa. Celulares, perfumes, televisor. E foi dado também o cumprimento na prisão temporária desses dois indivíduos, Rubinho. Todos foram conduzidos para a delegacia, já está sendo indiciado. E agora começa uma segunda fase, Rubinho. Então, além desses dois indivíduos presos temporariamente, temos aí mais três indivíduos e mais um indivíduo também agora aí que já temos aí quase a identificação desse sexto indivíduo, Rubinho. Então, praticamente, durante um mês, no máximo, vai ter uma segunda fase, um desdobramento dessa ação que vai continuar. E vamos aí acabar identificando e prender mais indivíduos, autores de furtos e roubos aí na cidade, Rubinho. Perfeito. Parabéns mais uma vez. Vem aí uma outra mega operação. É só ter aí a... É só aguardar, como a gente costuma dizer. Doutor, com essas pessoas que o senhor prendeu hoje, pode ter, essa quadrilha, pode ter ligação com aquele roubo que aconteceu, o assalto, naquela clínica de idosos em Itaici? Isso, Rubinho. Tem. Inclusive, foi objeto do relatório aí de investigação e da representação aí. Então, esse roubo, sim, ele, inclusive, tem aí provas suficientes de que esses dois indivíduos participaram desse roubo. Então, é um bando, Rubinho, que eles, de início, eles faziam apenas furtos, principalmente furtos em residência. Mas acabaram migrando aí pro roubo. Devido aí, né, infelizmente, a nossa legislação que o furto, você prende e acaba saindo. Saindo. Então, é aquela sensação de impunidade que a nossa legislação dá. Acabaram migrando pro roubo. Então, esse, nessa clínica de idosos aí, eles já foram pra cometer o roubo. Inclusive, tem aí imagens que um dos indivíduos tava portando arma de fogo. Perfeitamente. Aquilo que o senhor falou e aquilo que nós cobramos sempre. Não é a polícia que prende, é a polícia que acaba julgando a justiça. O problema são as leis que favorecem. Tem essas brechas, as leis que as pessoas que têm um advogado conseguem sair. Mas a polícia, cumprindo com o seu papel, belíssimo trabalho. Já citei dois presos, mas provavelmente já sabe do restante da quadrilha. É questão de tempo. E se as pessoas reconheceram ali, relógios, algum objeto que nós mostramos, doutor, é só comparecer a delegacia porque daí se transforma em mais um inquérito contra eles, né? Correto. Isso é muito importante o que você falou, Rubinho. Então, vítimas aí de, principalmente, furta-residência. Temos aí, pelo menos, duas ocorrências que ocorreram aí no Itaici, no Mosteiro, e que coincide com os objetos. Os perfumes elencados na ocorrência coincide com os objetos recuperados hoje. Então, a participação da vítima agora é importante para reconhecer que, com certeza, será mais um inquérito instaurado e eles vão também responder por esse crime, Rubinho. Perfeitamente. Doutor Danilo, eu não quero tomar mais o tempo do senhor. Eu quero agradecer, mais uma vez, o senhor estando com a gente aí. A gente sabe a parte burocrática, como é difícil. E parabenizando, parabenizando o senhor. Estou parabenizando todos que estiveram, no bom sentido, envolvidos nessa ocorrência. O Gói Campinas, a Guarda Civil também de Datuba e toda a equipe de investigadores aí do SIG. Com certeza, Rubinho. Então, assim, a participação, o trabalho de todas as forças de segurança é muito importante. Até no dia a dia da Guarda, da Polícia Militar, isso nos auxilia na investigação. Então, a pessoa, às vezes, é autuada em flagrante, foi conduzida pela Guarda, pela Polícia Militar, isso acaba nos auxiliando também para conseguir provas contra aquele indivíduo de crimes que a gente está investigando. Então, eu falo, é um trabalho sempre conjunto, né? Então, as forças de segurança aqui em Datuba são de parabéns. Então, parabenizam aí a Polícia Militar, a Guarda Municipal, pelo trabalho conjunto, porque é um trabalho isso, né? Então, todo mundo tem o seu papel e acaba aí com provas suficientes aí para pedir a prisão e colocar esses criminosos na cadeia, Rubinho. Perfeitamente. Um abraço, doutor. Bom trabalho. E sempre que tiver novidades, estaremos juntos, porque é importante a população saber que vocês não estão parados. Não tem bola de cristal. O doutor acorda de manhã e fala, vamos ver, eu vou resolver isso. Não. É um trabalho silencioso. Às vezes, demanda tempo, mas o resultado vem. Parabéns, doutor. Obrigado, Rubinho. É isso aí que você falou mesmo, Rubinho. Então, assim, tirando a prisão em flagrante, é isso. É para você conseguir a prisão depois, com o decorrer da investigação, precisa de elementos mínimos. Então, não adianta eu, ah, eu sei que foi fulano, mas se eu não tiver prova, não adianta, né? O Ministério Público não vai ser favorável, o Poder Judiciário também não, porque não tem. Então, você precisa de provas mínimas. Então, é isso. O trabalho da Polícia Judiciária, realmente, é esse. É juntar provas para que tenha um inquérito aí com robusto, com provas suficientes para a futura condenação. Perfeitamente. Doutor, um abraço mais uma vez. Eu só tenho que agradecer a amizade e aí, o senhor sempre não se furtou de falar com a gente. Muito obrigado de coração, viu? Obrigado, Rubinho. Grande abraço aí. Estou à disposição, né? do programa e da população aí de Indaiatuba. Um grande abraço. Abraço, tá? Eu, doutor Danilo Amansulemi, delegado titular de Indaiatuba, que comandou essa ação, que resultou em cinco apreensões, mandados de busca e apreensão, dois presos e esclarecimentos de roubos à residência e aquela clínica de idosos que nós trouxemos, acho que foi a semana passada, e nós falamos, gente, do jeito que estão trabalhando, a gente vê os corredores, ouve os corredores da delegacia, não procuramos saber para não atrapalhar e, de repente, falar alguma coisa aqui que possa atrapalhar, atrapalhar. Mas, pela experiência e o movimento, a gente sabia que tinha alguma coisa no ar e a resposta foi dada. Tá? Gente, olha, gente, daqui a pouquinho, a arquiteta que deu um golpe de 200 mil reais. Agora, a pessoa saiu de manhã para...